Se eu se fosse.... ...que eu chamar de qualquer lugar de parado... ...é, preciso que eu sou... ...nergueado... ...tenho ver o original que eu sei... ...o que eu vou fazer... ...o que eu tenho... ...o que eu vou preparar... ...o que eu vou mostrar... ...o que eu vou poder o original que eu sei... ...o que eu vou fazer... ...a gente não está cretando... ...o que eu vou fazer... Obrigado.